Fala, galera! Fala, turma! Outra questão da Banca Unesp, de prova anterior, cobrando conhecimentos da Constituição, mais especificamente, acerca da educação. Você vai fazer o concurso público da Unesp, quer trabalhar na Universidade Estadual Paulista. Então, a respeito da educação, você precisa saber. E é o tipo de questão, o modelo de questão, com lacunas a serem preenchidas. E, adianto a vocês, impossível acertar esta questão, a não ser no chute. Mas, se for para ser racional, não acerta esta questão quem não leu a Constituição. Percebem? E a dica, e importante dizer, está aqui, respectivamente. Por quê? Percebe que existe um número aqui, outro número aqui? É o que você tem que assinalar na ordem, na sequência. Porque diz o enunciado da questão, assinale a alternativa que, correta e, respectivamente, preencha as lacunas do texto. Na primeira lacuna seria o número 4? E na segunda, 12? Na primeira seria 4? E na segunda, 20? Perdão, galera, se você aí já é um expert em concurso público. Mas, é importante fazer essa observação, tá bom? Você marcaria certo a resposta aqui? Acertaria esta questão? Garantiria um ponto na sua prova? Imagine sua prova com 40 questões. Uma delas cobra conhecimento sobre a Constituição Federal de 88. Tá aí a questão, na sua tela, tá lá na sua prova. Esta você garante? Ou seja, de 40 você já acerta uma e faltam 39? Não é aula de matemática, galera. Mas, perceba, eu trouxe do site JusBrasil, que lá está disposto o artigo 212, fielmente o que consta na Constituição Federal. Legal, então, para esta questão, a alternativa correta, letra E. Acertou? Errou? Viu como é importante estudar a CF barra 88? Carta Magna, Magna Carta, Lei Maior, Constituição Cidadã, Constituição da República Federativa do Brasil. Tá lá no edital da sua prova, em legislação. E, geralmente, junto com o Regimento Geral da Unesp. Para os concursos públicos da Unesp. Galera, estuda que a vida muda. E, geralmente, o Regimento Geral da Unesp. E, geralmente, o Regimento Geral da Unesp.